Aí tipo, eu falei, mano, não tem apelido não, ninguém, não tem apelido, mano. Aí as meninas, ah, mas você é danadinho, tá ligado? Aí coloca aí, coloca a danada aí, mas assim, tudo que eu tive, tá ligado? Tipo, tudo que eu construí eu colocava danado, tipo, vai, quando eu montei meu Lava Rápido era danado Scarwatch, quando eu montei o estacionamento era Dan Park, quando eu montei o Açaí era danado os Point, tá ligado? Aí o filho chama Dan Neide, ele é o Gustavo. Aí, mano, tipo, fui tacando marcha, tá ligado? Caraca, que legalizante. Ô, mas fiquei curiosão nesse bagulho da Leste aí, como foi essa parada depois que ele faleceu aí pra você? Pra todos nós, né, irmão? Pra todos nós. Mas assim, eu digo pra você porque eu não conhecia ele pessoalmente, tá ligado? Não, eu fiquei, eu fui, eu posso falar, né, mano, com convicção que eu fui, infelizmente, né, fui um dos primeiros a saber, porque assim, eu tava indo pra um show onde eu tinha vencido, eu tinha vencido o show dele, nesse mesmo lugar, na próxima semana seria ele. E eu tava falando com os caras, tipo, falando com o irmão dele, meu parceiro e tal, e o meu DJ falando com o DJ dele, que todo mundo é amigo, né? E, mano, aí do nada, ele falou, bom, Dan Neide, aconteceu isso e isso, falei, nós, apavorado já, mano, assim, não tinha o que falar. Não, mano, leva ele pro hospital, vai dar tudo certo e tal. Aí passou uns 10, 15 minutos, ele ligou de novo e falou, mano, ele não resistiu e tal, eu falei, bom. Então assim, acabou, eu nem cantei, eu cheguei pro cara e falei, irmão, a casa é lotada, eu falei, ó, eu não tô com condições de cantar, irmão. Tipo, ele falou, pô, mas você é louco? Falei, irmão, o Dalete faleceu, velho. Aí ele, pô, aí ele, tipo, ele mesmo, né? E assim, acabou o baile, mano. Todo mundo ficou tristão, né? Mano, quando todo mundo ia embora, devolveu dinheiro, já tava até o banner dele lá, tipo, que ele seria o próximo, eu ia até anunciar ele, né? Porque eu tinha a música dele no meu repertório. Ele ia cantar depois de você, né? É, não, outra semana seria ele. Foi foda, mano. Então, deixa eu ver, a gente ficou muito triste, né? Porque, pô, além de um cara da hora que ele era, né? Ele era um gênio, né, velho, moleque, monstro. Aí, tipo, todo mundo ficou muito magoadão, eu, foi fora, foi fora. Mudando um pouco agora de assunto, em relação a, por exemplo, a, hoje em dia, é muita plataforma digital, né? Tem muita gente que tem dinheiro, né? Você já teve algum problema com isso com alguma empresa ou, sei lá, de não te pagar, alguma coisa assim? Ou você sempre conseguiu desenrolar bem? Mano, é, é, isso é uma parada muito legal, porque... Foi bem na pergunta agora. Nós, nós fomos, quando a gente criou, tinha a Fang da Capital, a gente fez uma junção, eu, mais dois, mais três pessoas e a gente montou a Máximo, que é onde a gente começou a profissionalizar o funk, tá ligado? E, assim, só existiam duas empresas de São Paulo que eram duas potências, que era a Máximo, o funk da Capital, e a outra era a Nós por Nós, que era do Bill G3 e do Pastel. E, mano, quando veio esse lance de, porra, vocês vão receber digital, vocês vão receber direitos autorais. Mas, porra, mano, eu nem queria receber de porra nenhuma na prova. Que porra disso aí? Nós, a gente quer show, tá ligado? Quer fazer show. E eu vou te falar de verdade, mano, posso estar sendo... Eu falo por mim e pelos meus, assim, que estavam muito próximos a mim. Mas, mano, era tão prazeroso de você fazer o show, o dinheiro era consequência mesmo, tá ligado? Eu não ficava assim, ah, mano, vai ganhar dinheiro. Ninguém tinha essa parada, tá ligado? Depois que o dinheiro vem, é legal, lógico que é. Você tá trabalhando, você vai ganhar o dinheiro. Mas ninguém ficava com essa ganância, tá ligado? Hoje, a gente era ambicioso, assim, de vencer. Porque todo homem tem tão ambição. Mas agora, se você é ganancioso, você acaba com tudo. E era uma parada legal, mano. Tipo assim, o digital, quando ele veio, pra nós foi legal. Depois que a gente começou a entender mesmo, assim, o digital, a gente começou a ver que as próprias agregadoras começaram também a dar umas pisadas de bola, tá ligado? Eu mesmo não tava contente com uma, que eu nem vou citar o nome, mano. Tipo, eu me afastei e agora eu tô com uma que tá 100% com a gente, tá ligado? Tipo, até a fórmula de acesso do atendimento dos caras, assim, a transparência. Mas a gente viu que teve muita, sei lá, falta de atenção. Eu não sei se os caras cresceram demais aí, não tinha estrutura pra segurar, tá ligado? Mas já deixou de receber alguma coisa? Mano, a gente tá tendo umas tretas aí, pra você ver. Tem muita coisa aí que ainda não foi paga, não tem uma prestação de contas, tá ligado? A gente, às vezes a gente troca ideia com os MC, é que eles contam de muita treta de que aconteceu em show. Você tem umas histórias assim, um barulho muito louco, você vai fazer show e teve uma treta fodida, um barulho? Mano, eu já bati em contratante, tá ligado? Você já bateu em contratante? Você é mesmo donadão, você não é? É donado. É, mano, eu sou um cara a mil graus, mano. É só isso que vocês estão vendo. Tipo, eu sou, né, eu sou suspeito de falar de mim mesmo. Mas por que você bateu no mano? Não, porque o cara não queria pagar, mano. Tipo assim, o combinado, entendeu? Tipo, eu fui fazer um show.